Mais um caso de covardia brutal contra uma mulher. Dois casos de feminicídios já foram registrados neste ano em São Paulo. A quantidade de denúncias de violência doméstica cresceu 40%. Casos de feminicídios também aumentaram. A quantidade de denúncias de violência doméstica cresceu 40%. Uma epidemia dentro da pandemia do que a gente viu. De acordo com o artigo 5 da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, psicológico ou sexual e dano moral ou patrimonial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2013 o Brasil já ocupava o quinto lugar no ranking de 83 países que mais matam mulheres. E dados do Instituto Maria da Penha revelam que desde o início do confinamento houve um aumento de até 50% no número de casos em alguns estados brasileiros. Na China, que foi o primeiro país impactado pela pandemia, o número de casos triplicou, segundo a ONU Mulheres. Em Passos, que é uma das cidades mais populosas do sul de Minas, o número de denúncias aumentou quase 25%. Em Pousa Alegre também houve um aumento no número de denúncias. Já em Varginha e Poços, o número diminuiu, mas isso não significa um menor número de casos. Em meio a essa pandemia, os casos de violências domésticas têm crescido drasticamente, prejudicando a vida de milhares de mulheres. Visto essa situação e a segurança da mulher, desenvolvemos Freya, um aplicativo capaz de monitorar o ciclo menstrual da mulher, com funcionalidades básicas. Porém, o mesmo possui funções secretas, que é o ponto-chave deste aplicativo, que ajudará a mulher na situação tão crítica, dando a ela provas concretas da situação. Sendo assim, Freya é uma forma efetiva de coletar evidências para serem levadas à polícia, sendo que na maioria das vezes, essas denúncias não são levadas à frente por falta de provas. Nosso calendário possui todas as funções básicas de um aplicativo do tipo. É necessário criar uma conta para que os dados sejam salvos, e na primeira vez em que a pessoa faz o login, aparece uma mensagem sobre as funcionalidades extras que o app possui, sendo que essa mensagem aparece apenas uma vez, seguindo a ideia de ser algo discreto. Feito o cadastro, a mulher pode salvar os seus ciclos, ter uma estimativa de quando será o próximo, acrescentar sintomas e tudo mais. Há um espaço para dúvidas frequentes, como o que é TPM, isso é normal ou não, dúvidas comuns sobre a menstruação. E somado a isso, existe um fórum em que as usuárias podem, entre si e de forma anônima, fazer perguntas, compartilhar experiências e, de certa forma, se apoiarem. Além das funcionalidades comuns do app, o Freya possui funções para colher provas e fazer uma denúncia. Essas funções precisam ser ativadas de maneira rápida e discreta, e por isso nós as escondemos, e de forma que só a mulher seja capaz de encontrá-las. Em uma situação de violência, chacoalhar seu telefone fará com que apareça a seguinte mensagem, dizendo que o app parou de funcionar, mas é uma mensagem falsa. Tocar no botão de continuar fará com que seus contatos de emergência sejam avisados que você está em perigo, por meio de um SMS contendo sua localização junto de uma mensagem. Para gerenciar esses contatos, basta vir na opção relatar um problema e digitar contatos. Você será direcionado para uma página onde poderá fazer as mudanças necessárias. Outra função é a de gravar áudio. Você pode fazer isso tocando quatro vezes no ícone do fórum. O app vai ser minimizado, você vai para a sua tela inicial e a gravação vai para onde vai começar. Para encerrar a gravação, basta tocar no ícone do freio e ela será encerrada. Da mesma forma, para gravar um vídeo, basta tocar quatro vezes no ícone do freio, no canto superior direito da sua tela. Essas mídias vão ser salvas numa galeria interna, uma galeria secreta, que pode ser acessada ao adicionar um sintoma e, dentre os vários listados, selecionar mucosas úmidas, que não são um sintoma da menstruação. Feito isso, respondendo uma pergunta de segurança, as mídias serão mostradas a você. Todas essas instruções podem ser encontradas dentro do aplicativo, na aba sobre o app. Não se cale. Denuncie. A sua denúncia é de extrema importância. Você não está sozinho. Nós estamos com você. Em briga de marido e mulher, a gente vai sim meter a colher. Todos têm sua parte nessa luta. Já passou da hora de frear todo esse sofrimento. E aí E aí E aí